Sabia que é possível reduzir a prestação do seu crédito de habitação? A transferência de crédito para outro banco é uma forma de conseguir melhores condições de financiamento do que aquelas que tem atualmente. Para saber quanto pode poupar ao transferir o seu crédito, usa a calculadora de transferência de crédito do Dr. Finanças. Só tem de preencher os campos com a sua situação atual? Capital em dívida, que é o total que tem em dívida no momento atual. A taxa de juros, que é a soma do valor do spread e da taxa Euribor. E o número de meses que falta para terminar o empréstimo. Depois, na coluna ao lado, só tem de colocar as novas condições. Imagine que tem um capital em dívida de 130 mil euros. Uma taxa de juros de 2%, que equivale a um spread de 1,5%, mais a Euribor de 0,5%. E ainda faltam 360 meses para terminar o contrato. A sua prestação mensal é de 480,51 euros. Se um banco lhe oferecer um spread de até 1%, com os valores atuais da Euribor, após a transferência, passa a ter uma prestação de 448,66 euros. Uma diferença de 31,85 euros por mês. Ao fim de um ano, a poupança é de mais de 380 euros. E no final do contrato, terá poupado quase 11,500 euros em juros. A poupança poderá ainda ser mais alta, com alterações nos seguros, por exemplo. Aceda ao nosso portal e fale com os nossos especialistas. E no final do contrato, terá poupança é de mais de 480,51 euros. Acesse o nosso portal e cola em juros. O que é isso?